Depois de sete dias de viagem saindo de Blumenau, nós chegamos no Chile. E hoje é o oitavo dia e nós estamos passando aqui por Porto Monte e estamos indo em direção à carretera austral, aonde inicia o marco zero da famosa Rota 7. É uma estrada cênica e icônica localizada no sul do Chile. Porto Monte é uma cidade portuária localizada na região de Los Lagos, no sul do Chile. É conhecida como o Portal da Patagônia, devido a sua localização estratégica na entrada da Patagônia chilena. Esta cidade é um importante centro urbano e comercial da região, além de ser um ponto de partida comum para explorar as belezas naturais do sul do Chile. A cidade foi fundada em 1853 e é uma das cidades mais antigas da região. O histórico começou ali com a colonização europeia, especialmente com a chegada de imigrantes alemães no século XIX, o que influenciou significativamente a cultura e a arquitetura da cidade. Para chegar em Porto Monte, você pode vir de carro, como nós fizemos, mas existe a possibilidade de você chegar de avião pelo aeroporto internacional. Além disso, a cidade é servida por ônibus de nova distância, que conecta Porto Monte a outras cidades do Chile. Para aqueles que desejam explorar a Patagônia chilena, Porto Monte é o seguinte ponto de partida, oferecendo uma mistura única de história, cultura, belas paisagens naturais e uma deliciosa gastronomia local. É uma cidade vibrante e acolhedora que certamente encantará os visitantes. A carreira astral atravessa algumas das paisagens mais espetaculares e intocadas do país chileno. Ela tem por volta de 1240 quilômetros, passando por florestas, rios selvagens, lagos azuis, glaciares imponentes e montanhas majestosas. Nesse vídeo, nós vamos percorrer 100 quilômetros passando por uma balsa e você já vai perceber que é um tiragosto dessa beleza chamada carro-terrostral. Vale lembrar que, se Deus permitir, em breve voltaremos para fazê-la completa. Então, fique esperto nesse vídeo, que você vai ver como é o percurso, o visual da balsa e também um lugar específico que nós descobrimos, que é sensacional. Mas aí, recomendo que você fique no vídeo até o final para poder assistir e desfrutar dessa beleza natural. A construção da rua começou na década de 70 e, desde então, tem sido um projeto em andamento para conectar as comunidades isoladas ao longo da região da Patagônia chilena. A estrada começa na cidade de Porto Monte, ao norte, e se estende até Vila Ángue, no sul, embora parte do trajeto ainda não esteja pavimentado. Viajar de carro ou de moto pela carratura astral é uma aventura para os amantes da natureza e aventureiros. No entanto, é importante estar preparado para condições variáveis de estrada, clima imprevisível e a falta de serviços em algumas áreas. Muitos viajantes optam por alugar um carro ou uma van para ter flexibilidade ao longo do caminho, enquanto outros preferem os aeronibus ou até mesmo bicicletas para explorar essa região incrível do Chile. Olha só essa vista e esse som aqui da rádio do Chile. Deve baixar o volume aqui para não pegar direitos autorais. Nós já rodamos aí cerca de 40 quilômetros na carreta astral. A pena que está nublado hoje, mas mesmo assim dá para ver a beleza aqui. Aqui ó, tem umas cordas ali que parecem uma tirolesa. A pena que está aqui na bolsa. Missa ao sábado é pra ele Olha a bolsa, olha o tamanho da... A gente tá vindo, né? Dona Angela, mercado particular Tem uma vaga ali, ó A C Ele tá embarcando o que é cheio, né? Ele tá embarcando, ó Deixa ele dar uma olhadinha ali, ó Tem uma blanca de previso de sancionar, né? Vai com um monte de carro aí Vou parar aqui só pra fazer uma pergunta Olha aqueles amiguinhos Aqui deve chegar o marão Por isso que é proibido de sancionar, ó Que tem uma descida aqui, ó Deve ser dos barcos, né? Serão de peixe aqui, ó Tem umas empanadas aí, ó Placa de estilho Corpo de monte Olha só o tamanho desses montes, cara Que bonito Que bonito Objetivo concluído Fizemos aí o trecho da carretera astral E agora eu vou lá perguntar pra ver quanto é que custa Se for barato eu faço travessia Se não eu retorno A pena que tá nublado, né? Porque... Imagina só a travessagem de balsa aqui Até o outro lado Você tem a visão da ilha também, né? Mas... Tá valendo a pena Vamos lá ver se eu consigo gravar a pergunta lá Como que eles vão falar e tal Vamos ver se tá pra captar bem o ódio Aqui eu tenho a... O itinerário Os horários, né? Também tenho... Uma passageira grátis Moto 7 mil Bicicleta 2 mil Carros 10 mil pesos Isso dá quanto? Olha só aqui, ó Aqui, ó A gente tá aqui, ó A gente veio de Porto Monte Até aqui, ó Aí a gente faz a balsa bem rapidinho Faça aqui, ó Aí a gente dá mais uma banda aqui, ó Aí aqui eu já tenho outra... Outra balsa, né? Que essa aqui é a maior Acho que é 70 quilômetros É uma pena que tá nublado, né? Porque se não, olha só Você dá essa banda aqui, ó Tem uma vista sensacional pra cá, né? Tem esse paráquio nacional Pra uma linha Mas... Aqui tem esse salto Que a gente não passou Uma pena Uma pena mesmo Porque a minha ideia agora É pegar Aqui de Porto Monte E voltar aqui, ó Por aqui, ó Fritilar Puerto Octay E aqui já vai sair Pra Argentina, né? Mas eu vi que tem outro parque também lá Consegue visitar Nessa região aqui em cima, né? Mas aqui é bem grande, ó Tem esse lado de cá Consegue vir até o final aqui ainda, né? Na Rota 5 O Castro Deve ser muito bonito também Talvez não seja tão turístico Mas com certeza bonito 1.122 metros, ó O Vulcão Chaiten Esse aqui, ó É o dobro 2.450 O Vulcão Yates 2.197 O Vulcão Osnor Onde a gente estava ontem, ó 2.652 metros O rapaz lá da S60 Que falou que ele era 1.000 metros maior Tinha um Tinha um que era 1.000 metros maior Só que até aqui Esse aqui é o maior Tá mostrando pelo menos Esse mapa, né? 1.500 2.100 1.130 1.130 2.188 Tá mostrando aqui, ó Que o Osnor é o maior Pode ser que tenha um Para lá Aí não tá mostrando o mapa Só por isso Bom dia Olá, bom dia Tudo bem? Olá Quantos minutos a balsa demora Até o outro lado? 30 minutos 30 minutos? 30 minutos E a estrada, a ruta Até a outra balsa? Não, este chega na carretera Camino Carretera, sim Claro E aí segue o caminho Até onde o Pirem? Tá bom Eu vou explicar aqui no mapa Espero que Estamos aqui Sim De aí cruza Aí por mar E daí por carretera Até onde o Pirem? Certo Aqui Outra balsa ou não? Aqui há outro balsa Quanto quilômetros até aqui? Aqui já começa outra balsa Claro Quanto quilômetros até aqui? Aqui é como 48 quilômetros 3 quartos de hora Ah, para vir até aqui? Aqui Não, aqui são 3 horas e meia Ah, 3 horas e meia Claro Aqui é 40 minutos 45 minutos Mais ou menos Ah, 45 Então vai dar aqui uns 15 quilômetros? Claro Não, é como 40 e tantos quilômetros Ah, 40 quilômetros? E a paisagem lá é mais bonita do que aqui? Sim, tudo bonita Tudo bonita? Sim Apoyando São como as garotas Bonitas Agora são? Tem horas aqui? Ah, tem horas Aqui sai a 11h15 A 11h15 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 Está bem? Muito obrigado Obrigado Por quê? Olha, ele está se ajeitando já Agora já pode comprar o Tic-Tic, né? Tem gente nascida lá Essa balsa aqui é a mais rápida que tem Tem vários horários, né? Pelo que eu vi ali Nessa alta temporada Sai a cada 15 minutos Então vai sair agora 11h15 E depois 11h30 Mas as próximas Aquela que demora Olha, 73 horas e tantos Ela é Mais complicada Você precisa comprar pelo site Para poder conseguir garantir uma boa É uma boa passagem Porque senão você vai chegar lá E vai ter que esperar Um, dois dias Para conseguir passar, né? Então se você tiver só de carro de passeio Vai ser complicado Agora, se você montar um camper Ou, tipo, né? Estiver dormindo no carro Ou ter mesmo uma auto-home Aí é mais tranquilo para ti, né? Vai conseguir dormir E pernautar com tranquilidade Então fica aí essa informação Que vale bastante Olha lá o carro do... Carro do ovo Olha lá, vendendo fruta, né? Por saco ou por quilo Então Fiz a conversão aqui Dá 62 reais, tá? Para passar Porque é 10.950 pesos chileno, né? Aí dividi por cento e 75 Que era a taxa da Western Union Não sei se o cartão vai fazer essa conversão Para mim Mas talvez seja um pouco mais caro, né? E aí agora eu vou fazer a compra ali Vamos ver se faz por aqui Ou se faz lá direto E é isso Vai ser 11.15 Se não, vai ser 11.30 Só esperar 15 minutinhos Já que consegue passar lá Bom dia, amigo Comprar lá ou comprar cá? A minha tem que pegar o celular aqui Vai comprar contigo? Sim Tá bom É, auto? Sim Sim Trégue-lo Tranquilo, minha mulher Foi comprar de panada Já vemos Ok Posso pagar já e depois vir? Tem que pegar o veículo? Quando venga a cruzar Quando venga a cruzar Vem com a cafeteria? Sim Ah, tá bom Tem que vir com o veículo? Tem que vir com o veículo? Tá bom Então eu vou comprar umas empanadas Comer algum lanche lá E já é perto do meio dia E aí na volta a gente Comer algo mais que vai sustentar a gente Olha só gente Que eu falei que é bonito Para pegar um dia ensolarado Olha só Toda a estrutura A gente veio daqui Parou aqui Agora fazer a balsa Aqui a gente consegue vir de carro Aí depois tem a balsa de 3 horas Mas no Maps mostra uma rota aqui por trás também Não sei se é possível passar de carro para lá Não sei Mas de repente Tem uma estrada pelo menos Tem um pedaço? Mas o cara me falou que dá 45km Então esse trajeto aqui Não vale a pena Imagina só tu vir todo esse percurso aqui Porque a vista é surreal Então você pegaria daqui Faria todo o trajeto E aí depois você consegue seguir de carro Tem um vulcão 2.300 metros Tem uma empanadinha aqui Dá para ver uma musiquinha aí no fundo Tá se calor, acho que eu estou tirando As conchas, ó É galerinha, vamos lá A gente vir no mapa Ver se consegue voltar para o outro caminho Tem uma rua lá Não sei se vai ser possível, né? É um cenário Tá aqui do outro lado Acho que sim Dá para subir lá em cima Olha os carrinhos Cara, é bem estável aqui Lógico que o ferry boat de Itajaí também é firme assim, né? Mas por conta do mar eu acho que ele dá uma oscilada Também é menor, né? Que é muito mais pesado Aguenta muito mais gente Aqui dentro tem uma salinha de cabine Tipo um cruzerinho, né? Bolsa O microondas O microondas tem até café Olha a janela vista Feito para isso, né? Vamos lá fora, Marta Vamos lá fora ainda Olha só a vista Que bonita Que bonita, hein? Olha, em cima é proibido subir Vamos aqui, ó Por aqui perto da boia, né? Lindo, lindo, lindo Cara, a gente achou que não ia abrir o sol, ó Está abrindo Vale a pena Viu que tem banheiro ali? Viu que tem banheiro ali? A gente comprou uma empanada É tipo um pastel aqui, né? Agora vai sentadinha lá, confortável e tal Vamos lá dentro, então Olha aí, ó Que bonitinha a cabine aqui, ó Fazer um ventilar E desse lado de cá Tem o banheiro dos homens, ó E aqui também tem um negócio de rango Pastel, um negocinho lá Máquina de café Bebida, né? Com o refrigerante lá E o banheiro, cara Não tem que ser ninguém aqui, né? Tem umas cabine aqui, ó Tem várias, ó Uma, duas, três, quatro, cinco E um carro Ele tinha um cara escovando o dente Eu não quis mostrar a cara dele, né? Acho meio inconveniente Chegar com uma câmera na pessoa Muitas fotos aqui Dá pra fazer um booking de fotos E aqui, ó Certinho, mira Valeu já quer descer aqui Tem umas bombonas d'água aqui Olha o zera ali Cara, olha só que curioso, ó Aqui dentro do Olhinho da janela Dos outros bancos, né? Tem uma série de fotos aqui, ó Lá também tem, ó E aqui tá falando, ó Cristian Haro, ó Naufrágio familiar Prêmio de fotos de 21 Tem o QR Code E olha só As camisetas, né? Tem aqui uma senhora Então, assim Dá a entender que houve um naufrágio aí E aí os caras fizeram uma foto Como se fosse um memorial, né? Eu vou tirar uma foto aqui Pra deixar o QR Code aqui Pra ver mais informações Pra quem quiser Tem uma pequena ilha do outro lado, não? Acho que não é Turística, não Será que foi formada por vulcão? Pode ser, né? Talvez não Num passado recente Mas no mais longo Olha lá Outra balsa voltando Não sei se é do mesmo tamanho, tá? Tem a impressão que aqui é maior Cara, a gente tava com uma dúvida Se a gente ia vir por conta das nuvens, né? Tava meio dublado o dia Mas assim Abriu de uma forma Surpreendente, tá? Obrigado Deus Pela tua criação E Pela essa graça aí Das nuvens terem Saído, né? Aberto o tempo aqui Ensolarado Dá uma Uma outra cara Pra paisagem Dá mais vida, né? Pras montanhas Fica mais verde Até as nuvens Fica num formato, né? Que fica bonito Só agradecer, né? Obrigado Jesus Cristo Queria subir ali em cima Mas não pode Vamos ver se deve ser ainda mais top Tá bem comum A galera vir e tirar foto Olha lá O casal Tem mais a família E é muito grande aqui Acabem Acabem muitos carros Hoje tá vazio, né? Hoje não tá tão movimentado não Como é rapidinho De 15, 15 minutos Não tira fila, né? Quando aquelas Tem muita fila E acaba gerando muito mais gente Muito mais fila de carro Mas essa paisagem aqui É surreal, né? Cara, lá em cima Tem a neve em cima do morro É aquela vista Que tu não para de olhar E acha bonito ao mesmo tempo, né? Sua vista aqui é do outro lado E apareceu uma outra ilha aqui, ó Olha lá Aqui é maiorzinha já Será que foi feito pelo vulcão? Aqui já ficou bem, mas Diferente a vista aqui Aqui, ó Mais uma bandeira do Chile lá É, essa parte de lá Mais bonita Estamos chegando já Olha, o passeio deu o quê? Uma meia hora, acho, né? Acho que dá uma meia hora aqui Pra atravessar Os avisos não pode correr, né? Os anos seguranças Tem até um Uma saída de vapor ali Como que é movido isso aqui Diesel? Será que é? Vai diesel? Nossa, a mínima ideia Como que é movida Essa balsa aqui Tem mais uma massa ainda Sim, caberia Como é rápido Acabou não acumulando, né? Os mais pedidos É, tá bom? Três, dois, três, dois, três. É, nós já temos Um, dois, três, dois, três, três. Agora está esquiando Muito bonito Chegando na terra já Ali é o operador Já desligou o motor da balsa Agora é só na bola Fechou as alavanca Olha que é um freio Eu não sei onde a gente vai encaixar Porque não dá pra ver direito Essa eu quero ver Lá em cima dá pra ver a rua Vai cocheando Está baixando Abaixando E até onde vai ser a terra Eu não sei ainda Vai ter um lugar Dá pra ver a rua agora Mas é bem escondido Mais uma curva Entre as rochas Esse foi o passeio de balsa Vamos seguir em frente Estamos saindo Do bagulho Primeiro sai a galerinha Do meio Da direita E depois da esquerda Olha aí Como é que saiu Certinho né Bem limpinha Bem limpinha No canto Dá pra parar ali Se quiser A galera está esperando Tem um busão ali Vai sair Passa até carreta Essas balsas São muito fortes Olha Olaian Bem-vindo Lugar de aves aquáticas A gente saiu de Porto Monte Fomos em Eu não sei o que falar Pula velho Nossa Tem uma doana 100 metros Cara Doana Eu quero Não cheio ainda Aham Olha Pode puxar Rota 7 Km45 Arreter austral Tinha que parar de tirar uma foto aí Gostar lá no Instagram O catarinense Quem não segue Sai de lá agora A doana chega Líma Foi? Tinha ali A doana chega Só pra conferir Galerinha Cheio de adesivo ali Na placa Cara Olha só que lugar incrível Agora sim Ficou bonito Agora sim Olha que o céu azul Ajuda pra caramba Essa bateria aqui já tá Tá cagada Quando ela está com ver James Por que que agora Toda as duas Vermelha de volta Acho que também é bugado Tá Tu trucou Tinha ali 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 Tchau, tchau. Os veículos, uma aérea, uma oficina. A pena que não tem calçamento nessa estrada aí, né? Não dá nem pra parar, porque a parte de terra ali é toda entorta. É. Porque ela é inclinada pra baixo, assim. O que é a gente passa? O que é a gente passa? É uma ponte. Acho que eles discutem pra... Marcos. Pode ser, né? Eu acho que é tipo uma ponte pra eles irem até o negócio. Não, é tipo uma rede mesmo. Não tem ideia de discutir pra um pouco mais um de baixo, certo? Pra as aves não pegar. Pode ser. É devastante. É, que é a ponte, sei lá, a ave leguástica. Deve ser a música. Deve ser a música. E aí Deve ser a música. Agora aqui ó, fazendo as fotos na placa, carteira austral né, nosso marco da viagem, olha lá ó, não sei se consegue dar um zoom, sistema em alerta de Tsunami, armada de Chile né, deve ser o exército do Chile, polícia armada, porque tem a bandeira lá da frutaria, os dois filhos de cruzado, lá também tem um posto, né, acho que eles fazem um posto de controle aqui, acho que agora a gente vai fazer a foto aqui tão esperada né Tchau, tchau! 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 A gente pegou a primeira balsa, pagamos 10.900 pesos de chileno, mais a taxa de cartão, 327 pesos, e a gente tem essa vista agora, olha que é verão, 31 de dezembro, se isso aqui fosse o treco, eu acho que estava mais tranquilo, estava até mais devagarzinho para aproveitar a vista, aí mesmo, é igual, já estava bem certinho, é, não estava acordado deixa ele tipo morrer, vai para ver se é vulcão ou não? É, porque ele é meio, igual a ele, a boca dele apertona assim. Então, galera, quanto que custa abastecer no Chile? Seu destino está à esquerda. A gasolina que está marcando 13 mil pesos chilenos. R$347. Ainda bem que eu tenho alguém para me corrigir aqui. Eu ia falar 13 mil. É que aqui, cara, a coisinha vai milão, né? R$1347. De baixo deve ser diesel, né? R$1132. Não está muito diferente, não. R$8,00 pilota. R$1347. R$8,00. Uma versão de R$1,75, né? R$7,70. R$8,00. R$7,80 para abastecer um litro, né? A gente está com um pouco para baixo do meio tanque. E como a gente está no meio da correnteira astral, não tem posto aqui de fácil acesso. A gente vai ter que completar. Então, assim, eu imagino que vai dar uns... Olha, eu acho que vai dar uns 25 litros, tá? Faz aí a conta. 25 vezes 18. Ou R$7,80, né? R$195,00. R$195,00. No Brasil, eu encho o tanque com R$200,00 e pouquinho, né? R$230,00, depende... Porque está abastecendo por R$3,00 o litro, R$3,50 o litro... É, na Argentina a gente estava pagando R$3,00 e pouquinho. Tipo... Eu chegava no posto para completar do mesmo jeito que estava, eu pagava lá R$100,00. Paga um pouco mais que o dobro, né? Eu acho que eu peguei a fila mais longa ainda. Bem orelha seca, né? Tem três carros aqui e agora tem dois carros e uma moto. Acho que... Vou ficar aqui agora também. Esse carro é o que parece que é tudo. Eu estava parceiro aqui, né? Porque eu estava com a gasolina da Argentina ainda. Espero que não dê problema. Misturar também esse treco aí. Por bem que o palio, se colocar água, ele anda ainda. Quer dizer, ali é flex, né? Então, dá para colocar álcool. Coisa só para não pôr a coisa errada, né? É, eu vou combinar. Vou falar com ele. Teve um cara de motorhome que... Ele colocava diesel de S10. E aí, colocar o diesel normal no motorhome dele... Começou aparecer um monte de luzinha lá para ele. Todos os carros aqui abastecidos são do Chile mesmo. Ninguém estrangeiro, somente eu, brasileiro. É gasolina? É gasolina? É gasolina, gasolina. Por que você emite nafta, então, né? Não sei. Olha, eles vendem águas desverizadas, olha. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Esse cara abaixo está sendo. Ele está vestido com uniforme e parece aquele cara da Fórmula 1, né? A gente passou num outro posto lá, que era só um... Era somente o... Não tinha nada de recepção, assim, né? Somente a bomba. O tamanho desse posto aqui, ó. Bem pequeno. E aí... Tu que mesmo fazia abastecimento. No Brasil é... É sempre obrigatório, tem um frentista, né? Pelo menos eu não conheço nenhum lugar no Brasil que tenha... Opção de você abastecir sozinho. Aqui no Chile eu achei. Nos Estados Unidos é muito comum. Pelo menos aqui se vê. No Youtube ou em filme. Dezesseis mil é uma desmanilizada grande. É de cinco litros, vai lá. Quatro, quatrocentos pesos. Quatro mil e quatrocentos pesos. Quanto que dá isso aí? Cara, viajar no Chile é um pouco mais caro, cara. Bem mais caro. Porque a gente paga quase... Acho que uns quarenta por cento a mais do que no Brasil. Não sei. É, sabe. Tá caro? Na Argentina a gente pagou dezesseis mil pesos, né? Não? Não? Não foi dezesseis mil pesos. Só o que você disse é cem reais. Sete mil, acho que foi. Não, a gente paga uns vinte mil, né? Sabe, oito cinco litros. Não, a gente paga uns vinte mil, né? Sabe, oito cinco litros, né? Sabe, oito cinco litros. Vamos ver quanto vai dar essa facada aí. Ainda mais tem a taxinha da maquininha, né? Eu acho que é proporcional. Aquela vez do... A média geralmente tem dado três e vinte e três pesos chilenos. Deu dois reais e pouquinho, né? Vamos ver agora como vai ser aí. Obrigado. Associate com тебя. Seja bem-vindo. Olá, Kathy. Um. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deu 26 litros no total, deixa eu ver se aqui tá marcando, aqui ó, marcando aqui ó, 26 litros né, cada litro R$1.347, gasolina R$93, se a gente dividir isso pelo real, deu quanto? R$221 apareceu aqui no cartão de crédito pra gente E se a gente dividir pela quantidade de litros, dá R$8.50 o litro, então é isso aí, esse posto aqui ó, o Brasil tá R$5.80 né Olha só que bonito aqui agora, dá pra ver um pouco de neve lá em cima ou um ônibus de escola? Cheio de gaivota lá, eu imagino se chega em gaivota né Chegamos na balsa? Daí você põe aqui a balsa né Ó o restaurante ali, não, como é? Imagino se tu ia aparecer Eu acho que tinha um cachorro logo do motorista aí Sério? Aham, tava olhando pela janela assim Tipo, viro de pescador parece né Que engraçado, essas madeirinhas de verde até ó, elas são meio... Essa aí é a madeira inteira, a madeira deitada A bolha closed chica que eu tô com o ônibus Aqui tá, ó, o que se você está aberto, né? Tá, a gente é, pra te ir pra cá, tá? Tá, a gente é, pra te ir pra cá, tá, eu não vou Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aproveita e faz a falta minha aqui, né? Então, vamos descer lá, né? Tem uma escada aqui. Ah, vai ter que coçar nessa água, né? Olha lá em cima! É neve. Eu não imaginava que ia ter esse rio aqui não, tá? Minha surpresa. Vou lavar o rosto aqui. Tá gelado, hein? Parece que tá no frizz, né? Meu, sabe quando tu pega água da geladeira no inverno? Tira do frizz assim, coloca no palco e passa no rosto? Acho que é nesse nível, tá? Muito gelado. E assim, aqui fora tá bom. Tá tipo 20 graus. Dá vontade de dar uma banha, né? Dá vontade de entrar. Só que é muito gelado. Tem que ver. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ué, o pé do lado. Eu não vou matar o bicho. É óbvio, desculpa, ele é tão grande, né? Você acaba bebendo? Pra tomar não dá, né? Eu não sei. Gelado. Até foguete. Deu meu trem. Agora é a puja aérea, né? Agora a gente tá quase que lá no banho. Gelado? Olha o gordo, parece normal, tá? Espero que não dê nada. É galera, passamos o rio ali, pegamos a estrada de chão. Uma estradinha aí... ...grudiada. E agora vão ser todos prontos a gente vai rodar até a balsa lá. Não sei se também tem mais pontos de vista, né? Vamos ver aqui. É galera, a gente fez as traças aqui do GPS. E deu 21km só pra ir até a balsa. E a balsa tem que comprar o ticket muitos dias antes, né? Porque ela tem acho que algumas vezes por dia, acho que é 3 ou 4. Já demora 3 horas na travessia. E aí a gente vai retornar, porque dali é 41km. A estrada de chão, a estrada tá bem ruim aqui. Aí a estrada fica batendo embaixo do carro, então é um risco, né? E a gente foi vir a volta e que era só a vista lá, ó. A nuvem tá tampando um pouquinho. Mas do lado tem muita neve, assim, ó. Acho que é a parte mais branca que a gente já viu das montanhas. O vulcão era também, né? Só que ele era redondinho, ó. Tem pão, hein? Olha aí galera, vamos passar pelo rio. Olha a cor dessa água. E o branco? Vamos vir aqui, ó. Ah, lindo demais. A gente parou na ida, né? Agora na volta vamos tocar direto, porque... Tem mais lugares pra gente ir ainda. E o que é aí? Tá ligado pra dar uma atrada ou não? Ah, cascácula, ó. Ah, por aí de carro tá fechado. E a pé? Acho que não, tá tudo fechado. Olha aí galera, a gente viu ali, tinha um portão com cadeado. Mas tava escrito cascata. E no mapa mostra. Pode ser que eles cobrem uma taxinha, né? Pra entrar. Se você viu esse vídeo até o final, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou fazer um vídeo voltando, pegando a balsa e aí tem outros detalhes aí que você pode acompanhar. Tem uma parada também em Vornopiren, que é uma região ali específica que fica nesse caminho da Rota 7. E depois você fica aí convidado pra assistir outros vídeos que nós fizemos aí do Brasil até o Chile, tanto na ida quanto na volta. Então se fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.